Olá, meu nome é Ellen Tomazelli, eu tenho 32 anos, sou casada, tenho dois filhos e esse é meu testemunho para a live Reviver. Atualmente eu moro na região do sul da Califórnia, perto da Universidade de Loma Linda, que é uma região conhecida por ser uma das Blue Zones do mundo, ou Zona Azul, que é uma região que tem um alto índice de longevidade. Isso se dá por causa do estilo de vida das pessoas que moram aqui. Foi aqui que eu entrei mais em contato com esse estilo de vida, embora eu tenha nascido em berço adventista e na fé adventista e seja familiarizada desde o dia que eu nasci, praticamente, com a nossa mensagem de saúde. Mas ao ver e ao ouvir as histórias aqui, foi quando eu e o meu esposo entendemos que esse é um assunto maior do que a gente dava crédito. E foi aqui nessa região que eu conheci a Daniela, quem depois acabou se tornando a minha amiga. Ela teve o primeiro filho dela e quando ele tinha mais ou menos 9 meses de idade, ele começou a apresentar sinais e sintomas muito sérios que o fizeram a começar a definhar tudo que ele já havia desenvolvido até aquela idade. Ela buscou por ajuda médica, por tratamentos, por diagnósticos convencionais, mas nada ajudou. Pelo contrário, ele só parecia piorar. E quando ele estava perto de completar dois anos, ele estava aos olhos dela nos últimos momentos da vida dele. E ela fez uma oração, ela entregou ele para Deus, perguntou por que Deus permitiu que ela tivesse um filho mesmo com tanto sofrimento, mesmo que fosse para morrer. E Deus, no coração dela, revelou através da oração e do estudo da Bíblia, que ela ainda não havia tentado a medicina dele. Depois de se sentir tocada por Deus, ela começou a se dedicar mais no estudo da Bíblia e do espírito de profecia. E foi através dessas duas formas, em oração, que ela concluiu que Deus daria a cura para o seu filho através da medicina natural, a medicina que ele deixou disponível para a gente na natureza. Ela então começou a procurar por profissionais, até que um chegou e falou assim, para casos complexos e difíceis como o do seu filho, eu só vejo uma pessoa conseguindo ajudar. Indicou ele para uma médica missionária. Ela passou um tratamento para o filho dela e falou que era para ela ter paciência, porque a medicina natural precisaria de muita paciência. Ela trabalha com ciclos, ela trabalha com o tempo, ela não é algo que é do dia para a noite, com a tomada de uma remédia e um efeito rápido. E, depois de quatro meses, o filho dela começou a apresentar melhoras e, recentemente, o filhinho dela completou seis anos e ele está melhor do que ele jamais esteve. Daniela dá o seu testemunho, ela se tornou uma obreira médica missionária, ela mesma. E essa história me inspirou tanto que eu pensei, eu preciso levar essa mensagem para as pessoas que sofrem. Eu tenho amigas que têm filhos pequenos, que são jovens, que às vezes não conseguem levantar da cama, que são frequentemente internadas em hospitais por causa de doenças, autoimune. E eu preciso levar a informação para essas pessoas. Eu comecei a me empenhar nisso. Eu peguei os materiais que essa médica já havia disponível, ela tinha um curso online, ela tinha livros. E eu fui e comecei a distribuir para as minhas amigas. Quando o livro dessa médica chegou em casa, meu marido começou a folhear e falou assim, isso aqui é muito bom. Eu queria ter um negócio desse para a gente. Acabamos ficando com o livro e tive que mandar outro de presente para minha amiga. E eu comecei a entrar nesse universo. O tratamento que a médica propunha era especificamente para doenças autoimunes. E eu comecei a me aprofundar nesse assunto. Ela lançou um curso, eu fiz o curso. Eu comecei a ler muito avidamente o livro dela e a consumir o material dela. Eu estava muito interessada naquele tópico. Eu estava estranhamente interessada naquele tópico. As minhas amigas para quem eu contava, eu falava, nossa, mas você está tão interessada sobre doenças autoimunes. Estava investindo dinheiro, eu estava investindo tempo. E eu não tinha uma resposta para aquilo. Surgiu para mim um interesse muito grande descobrir mais sobre aquela rota que fez o filho da minha amiga viver. Surgiu uma necessidade em mim de aprender aquilo e repassar para as pessoas. Enquanto eu fazia isso, eu comecei a sentir algumas coisas em mim mesma. Começou com uma dorzinha nos dedos, da mão, e depois passou para os dedos do pé, e depois passou para os cotovelos, mas eu nunca achei que fosse nada importante. E esse é um problema que nós cometemos. Deus criou a gente para ter vida e vida em abundância. Viver cansado não é vida em abundância. Ter uma dorzinha aqui na junta dos dedos não é vida em abundância. E a gente precisa tomar esses sinais em consideração. O problema é que eles são tão comuns e tão simples que a gente acaba categorizando eles como normais. Mas eles não são. E não foi até que as dores aumentaram. E até um dia que eu tive muita dificuldade em sair da cama, que eu falei, eu preciso saber o que está acontecendo comigo porque já passou do normal. Então hoje eu sei que não era normal desde o primeiro sinal. Procurei por um médico, falei para ele de alguns sintomas. Ele mesmo desacreditado porque eu era muito nova, ele falou assim, tá, eu vou fazer um teste só porque você quer. E me fez o teste de doença autoimune. O meu teste veio positivo para a doença autoimune. E ele já veio na verdade com o meu espectro de possíveis doenças baseado nos anticorpos que o meu corpo estava produzindo. As doenças não eram leves. Eram doenças sérias. E quando eu abri o exame naquela manhã, eu entendi que todo aquele momento em que eu estava buscando informação para ajudar as outras pessoas, era na verdade Deus, que já estava cuidando de mim. Já estava me mostrando o caminho que eu precisava urgentemente seguir. Não era eu fazendo pelos outros. Era Deus quem estava fazendo por mim. Eu fui encaminhada para um especialista reumatologista, para então pegar o meu diagnóstico final. Depois de muitos exames, o meu diagnóstico veio e meu diagnóstico foi de lúpus, uma doença autoimune, onde o corpo dá um pane e ele começa a atacar, no caso do lúpus, ele ataca os próprios tecidos dos órgãos. Então o lúpus ataca o tecido que envolve o meu coração, o meu pulmão, o meu cérebro, os meus rins. Essa é a gravidade da doença. Não só eu fui diagnosticada com lúpus, mas a minha inflamação estava em números catastróficos. Estava altíssima e o meu médico ficou muito preocupado comigo em como estava a minha doença e em como eu reagiria aos tratamentos. Quando eu fui escolher o reumatologista que me acompanharia, eu fiz questão de escolher o reumatologista que acreditasse no estilo de vida. Ele é o reumatologista que acredita na mudança dos hábitos como tratamento para doenças graves. O meu seguro não cobre e eu e meu marido tomamos a decisão de pagar ele para que ele pudesse me dar uma orientação menos química e mais natural possível. Deus já havia me mostrado que esse era o caminho para mim e eu queria um médico que me olhasse com esses olhos. Paguei para ouvir o que eu já sabia, desde o dia que eu nasci praticamente, porque é essa mensagem que a nossa igreja prega. É esse o braço direito da mensagem do terceiro anjo, como diz ele em White. É a nossa mensagem de saúde. Tive que ouvir de um médico que não tem a mesma fé que eu. Que eu precisava dormir cedo, beber água, fazer exercícios, cuidar da minha alimentação e a lista continua e você sabe. E ele me indicou a meditação. Ele falou assim, faz meditação. Aí eu falei assim, eu posso fazer oração? Ele falou assim, pode. Qualquer coisa que te faça entregar. E eu entrego para Deus. O meu médico reumatologista me orientou muito bem. Me deu indicações onde eu precisava melhorar. Mas ele falou que não ia ter cura. Que eu não poderia contar com uma cura. Porque a medicina e a ciência não falam de cura para as pessoas com doença otimida. Eu acho importante notar que eu e meu marido já éramos vegetarianos estritos há dois anos quando eu fui diagnosticada. Mas existe uma diferença muito grande em ser vegetariano estrito e comer tudo o que tem no mundo vegetariano. Ou ser um vegetariano que foca realmente nos alimentos integrais, nos alimentos sem gordura e não processados. O meu reumatologista me deixou saber que a partir daquele dia eu nunca poderia ficar mais de quatro a seis meses sem fazer exame. Para o resto da minha vida eu preciso acompanhar o estado da minha saúde, da minha inflamação e da minha doença. O objetivo é manter a minha inflamação tão baixa que minha doença não ataque. Porque quando a minha inflamação sobe, ela começa o ataque nos meus órgãos vitais. E eu descobri mais profundamente que a nossa inflamação sobe quando a gente não dorme, quando a gente não se exercita, quando a gente não bebe água, quando a gente come produtos industrializados, quando a gente come açúcar, quando a gente come café e alimentos que são estimulantes, quando a gente come gordura. E foi aí que eu comecei uma vida de restrições. Não foi sem dor, não foi sem lágrimas, não foi sem correr para o meu quarto para orar e chorar enquanto a minha família estava comendo algo que eu não podia em volta da mesa. Mas refeição após refeição, dia após dia, oração após oração, eu fui percebendo que Deus nos dá força para cumprir tudo aquilo que nós precisamos cumprir. Que Deus não dá pra gente dificuldade maior do que a gente pode suportar. E que Ele é o amigo que vai estar do nosso lado quando as forças nos faltarem. É Ele quem vai dar pra gente. Tem gente que olha para as restrições como um grande pesar, uma grande dor. Mas eu aprendi a olhar para as minhas restrições alimentares como um caminho para a restauração, um caminho para a saúde. E de respeitar as leis que Ele deu para o meu corpo seguir que eu não estava respeitando. Mas Ele me prometeu dar toda a força que eu precisava para eu conseguir melhorar e conquistar um item de cada vez. Passaram-se quatro meses e chegou o que seria a minha próxima visita ao meu reumatologista. Minha segunda visita ao reumatologista. E era uma visita importante porque essa visita ia me dizer como que a minha doença estava respondendo às mudanças dos hábitos do estilo de vida que eu havia adotado. E para minha boa e feliz surpresa naquela consulta descobri que a minha inflamação havia diminuído para um quarto do que ela estava. Embora eu estivesse muito feliz com a boa resposta do meu corpo e do meu sistema às mudanças, teve um aspecto que ainda me preocupava de alguns sintomas que ainda não tinham passado. Foi quando uma amiga minha por providência divina entrou em contato comigo e me passou o contato de um senhor adventista naturalista de São Paulo que tinha muito conhecimento em tratamento natural e terapias naturais. Eu fiz uma consulta com ele e ele me passou um plano de 28 dias. Nesses 28 dias incluíam jejuns, terapias naturais como, por exemplo, banho de contraste, escala da pés, alguns suplementos como própolis e geléia real. Também a importância de dormir cedo, a importância de fazer exercício, a importância de ter calma e de ter fé em Deus. E também a importância de comer mais alimentos crus. Os primeiros dias envolviam jejum e eu descobri que jejum é uma ferramenta poderosa para nossa saúde. No terceiro dia de tratamento, depois de um jejum, depois de um detox, os sintomas que me restavam foram embora. E foi assim que eu comecei a ter melhores resultados, dia após dia, semana após semana, até que chegou novamente a minha próxima consulta com meu reumatologista. Eu estava muito, muito, muito animada, eu tinha certeza que eu tinha zerado a inflamação do meu corpo e que ele ia me dar notícias incríveis. Para minha triste surpresa, os meus números não tinham melhorado tanto assim. E eu fiquei muito indignada. E eu falei para ele da minha indignação, falei que eu estava fazendo tudo o que eu poderia na minha alimentação. E ele me disse assim, mas você não pode esperar melhorar mais do que você já melhorou só com a alimentação. Você precisa lembrar que também tem o exercício, você precisa lembrar que também tem o seu sono, você precisa lembrar que também tem a sua saúde emocional. E foi assim que eu fui lembrada de que Deus criou leis perfeitas. E a gente pode até seguir uma delas e vai nos dar muitos benefícios. Mas para a gente ter saúde perfeita e completa, a gente precisa seguir todas as leis que Deus nos deu, todos os remédios que Deus nos deu. E tudo bem se a gente não conseguir fazer tudo de uma vez só. É de passo em passo, é de glória em glória, com a ajuda de Deus, que a gente vai conseguir melhorando aquilo que é mais fácil para a gente e depois conquistando as outras coisas. Que no meu caso, o mais difícil é o exercício. Não adianta. Eu não gosto de fazer exercício, mas eu preciso fazer exercício. Se eu quero viver, se eu quero ter vida e vida em abundância, eu preciso tomar posse desse presente, desse remédio, dessa terapia que Deus deu para a gente. Depois de mais um tempo seguindo as terapias naturais, as mudanças no estilo de vida, a minha reforma alimentar e tentando implementar exercício o máximo que eu podia, chegou mais uma vez, mais uma visita do reumatologista. E dessa última vez, ele ficou impressionado. Os meus números tinham melhorado e ele queria saber o que eu estava fazendo, porque estava dando muito, muito certo. Para a honra e glória de Deus, até hoje, eu nunca precisei tomar um remédio para tratar a lúpus. Todos os remédios que eu fiz uso até hoje são os remédios da natureza. São os oito remédios naturais que Deus deixou para a gente em abundância, para que a gente tenha vida em abundância. A minha história ainda não terminou. Ela é uma história que ainda está em processo. Eu comecei ela ouvindo do meu médico que assim essa não vai ter cura para mim. Mas hoje eu já entendi que se for da boa e perfeita vontade de Deus, pode sim ter cura para mim. Eu não sei qual vai ser o meu fim. Seja para a vida ou para a morte, tudo o que eu quero é honrar a Deus com a minha vida, com a minha saúde, com a minha história e com o meu testemunho. Deus já me mostrou qual é o caminho que eu preciso seguir para ter vida e vida em abundância. Porque quanto mais vida eu tiver, mais eu vou ter para oferecer para os meus filhos. Mais eu vou ter para oferecer para o meu esposo, para a minha comunidade, para a minha igreja, para o chamado que Deus faz para mim na minha esfera, com os meus talentos e os meus dons. Mais eu vou ter para oferecer para o serviço de Cristo. Então eu quero, eu quero ter vida, eu quero ter mais saúde. Eu quero trabalhar para isso e eu oro todos os dias para que Deus possa abençoar os meus esforços. No livro Mensagens Escolhidas, capítulo 2, página 346, diz assim Não podemos passar por alto as leis da natureza sem desprezar as leis de Deus. Não podemos esperar que o Senhor opere um milagre por nós enquanto negligenciamos os remédios simples que Ele providenciou para o nosso uso, os quais, apta e oportunamente aplicados, produzirão miraculoso resultado. Portanto, orai, crede e trabalhai. No momento que se seguiu o meu diagnóstico, eu indaguei a Deus por que aquilo estava acontecendo comigo. Hoje, um ano depois, eu não entendo com clareza tudo, 100%. Mas eu já consigo louvar a Deus. Eu consigo louvar a Deus porque, por causa dessa doença, eu descobri que existe um caminho de volta. Deus deixou para a gente um caminho de regeneração, de restauração. Eu também louvo a Deus porque, por causa dessa doença e as coisas que eu descobri, muitas oportunidades Deus já me deu de falar para as pessoas que estão sofrendo muito mais do que eu sobre o que eu encontrei e sobre o que Deus tem reservado para elas. Deus criou a gente com muito amor. Deus criou a gente para ter muita alegria. Deus não criou a gente para vivermos nesse pecado que a gente vive e Deus não criou a gente para a doença. Mas pensando na gente, sabendo que a gente passaria por isso, Ele deixou verdadeiros tesouros a serem descobertos na sua natureza. Ele deu para a gente um mapa e Ele dá para a gente revelação e orientação através do nosso estudo e da nossa oração. Deus tem me permitido encontrar esses tesouros, aplicar-lhes na minha vida e colher bênçãos maravilhosas. 1 Coríntios 10, 31 fala Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Minha mente, meu corpo, minha vida, minha espiritualidade. Deus deixou para a gente o caminho. A escolha de seguir ou não vai ser nossa. Minha mente, meu corpo, minha vida, 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 minha